Uma questão interessante é o personagem, a personagem principal da República. Platão põe Sócrates como a personagem principal. E existe aquilo que se chama a questão socrática. E o professor tem um artigo muito interessante, titulado Imagens de Sócrates. E aí aborda essa questão do problema de Sócrates. O que vem a ser essa questão socrática, o problema Sócrates? E como é que as investigações atualmente se posicionam em torno desse problema? O chamado problema do Sócrates histórico, ou questão socrática, ela se tornou uma questão bastante debatida. A partir do século XIX, basicamente, atravessou boa parte do século XX, pelo menos a primeira metade do século XX, ela foi muito... Foi bastante debatida. De uma forma geral, os intérpretes de Platão sempre aceitaram com tranquilidade a ideia de que Sócrates é porta-voz de Platão nos diálogos. O que é uma tese que me parece, num sentido amplo, bastante adequada. O que não quer dizer que somente o que Sócrates diz nos diálogos é a posição de Platão. Essa é uma questão no limite insolúvel, mas é muito natural associar o que Sócrates, enquanto personagem dos diálogos, diz àquilo que Platão defende. Bom, isso foi uma questão, quer saber quem foi Sócrates? Sócrates histórico. Bom, a questão socrática, na verdade, consiste no seguinte. Como Sócrates não escreveu nada, nós não podemos responder à pergunta quem foi Sócrates e o que foi o socratismo da maneira que seria mais fácil, que é nos basearmos em escritos que Sócrates nos deixou. Ele não escreveu nada. Vejam, no caso de Sócrates, não é que Sócrates tenha escrito e que as obras tenham se perdido, como aconteceu com outros pensadores antigos. O caso é diferente. Sócrates deliberadamente não escreveu nada. Isso já é sugestivo sobre a sua concepção de filosofia. Bom, mas então, para que nós possamos responder à pergunta quem foi Sócrates e o que foi o professor, filosofia socrática, nós temos que recorrer a fontes, que são os escritores de obras em que Sócrates aparece. Houve muitos escritores de obras com Sócrates como personagem. A grande maioria se perdeu. Nos restaram, na verdade, os diálogos de Platão, os escritos de Xenofonte, que também é um socrático, e uma comédia escrita por Aristófanes chamada Nuvens, que é, de todos esses textos, o mais antigo. quer dizer, a peça de Nuvens foi encenada nos anos 20 do século V, 423, 424, mais ou menos por aí. E Platão e Xenofonte nasceram um pouquinho antes disso. E as suas produções escritas são praticamente todas já do século IV. Então, a questão é, qual desses autores nos apresenta mais fielmente o Sócrates real? E aí começa um problema. Porque você tem, de um lado, Platão e Xenofonte, que são fontes apologéticas, laudatórias de Sócrates. Sócrates aparece como um sábio, como um grande, uma espécie de herói. Se a gente pensar na apologia de Sócrates e de Platão. E, de outro lado, Aristófanes, cuja comédia já é mais uma do que os escritos de Platão e Xenofonte, onde Sócrates aparece como um sofista. E atribuir a Sócrates a entender que Sócrates é um sofista em Platão é absolutamente incompatível. com o que ele diz. E com Xenofonte também. Então, você tem, inicialmente, um conflito aparentemente insolúvel entre essas fontes. O Sócrates de Aristófanes não pode ser considerado totalmente falso porque, quando Aristófanes escreve a comédia, Sócrates está vivo. provavelmente, Sócrates assistiu à encenação da comédia. E o que é muito importante para entender a produção da comédia e da tragédia é a ideia da verossimilhança. O Sócrates que aparece em Aristófanes, que é um sofista, ele tem que aparecer nos assistentes da comédia como algo verossímil. Porque, se não houver verossimilhança, não tem efeito cômico. eu estou introduzindo aí uma noção que depois eu quero retomar, que é a noção de imitação, que é fundamental. Então, esse sofista que aparece na comédia, ele, de alguma maneira, tem que levar a assistência a reconhecer Sócrates de algum modo. Então, alguma coisa tem ali naquela personagem da comédia que lembra Sócrates. E essa personagem é um indivíduo que ensina por dinheiro, que ensina retórica, que é tudo aquilo que é totalmente ausente dos diálogos de Platão e de Xenofonte. Então, não dá para pegar a comédia e dizer que é apenas uma comédia, não é sério, e nós não temos que levar isso em conta, não dá para fazer isso. mas ainda que a gente deixasse de lado Aristófanes e pensasse, bom, pois Xenofonte são as duas fontes principais, ainda assim você tem problemas, porque o Sócrates de Xenofonte é um Sócrates que não é totalmente compatível também com o de Platão. Sócrates de Xenofonte é um sábio, no sentido de que ele tem uma sabedoria, ele tem uma doutrina positiva sobre moral. Enquanto que o Sócrates de Platão, desses diálogos de juventude, é um Sócrates após que diz que não sabe e que parece não defender nenhuma tese e que parece entender que a filosofia, antes de mais nada, é a consciência da ignorância. Então, a gente fica numa situação ainda assim muito difícil, e o que que é o problema de Sócrates histórico? É a dificuldade que os intérpretes têm tido há 200 anos, mais ou menos, até um pouco mais, de escolher entre essas fontes. Então, você vai ver intérpretes que dizem, claro que Platão é um pensador muito superior a Xenofonte, de fato é. então, o Sócrates, ele é o Sócrates que deve ser o Sócrates, que reproduz o Sócrates histórico. Outros vão dizer que não, justamente porque Platão é um pensador de muito fôlego, ele deve ter enriquecido os seus diálogos a figura de Sócrates, enquanto que Xenofonte é mais modesto, Xenofonte tem pretensões mais historiadoras, então, provavelmente, o Sócrates de Xenofonte é o que está mais próximo do Sócrates real, do Sócrates histórico. Então, a crítica nesse período tem hesitado, tem oscilado entre as duas, entre esses dois caminhos, o caminho de um Sócrates mais modesto, que é o Xenofonte, e de um Sócrates mais especulativo, mais interessante, que é o de Platão. essa oscilação, esse problema durou, tem durado por muito tempo, e nos anos 50, um historiador português chamado Magalhães Vilhena, Vasco de Magalhães Vilhena, defendeu uma tese na sua chamada o problema de Sócrates, e ele tenta defender basicamente a ideia, se eu bem entendo, das dificuldades inerentes a qualquer tentativa de solucionar o problema de um ponto de vista metodológico. Como é que você pode escolher Platão ou Xenofonte, ou uma mistura entre Platão e Xenofonte, sem cometer equívocos metodológicos? por exemplo, se Platão não escreveu nada, o que justificaria a nossa escolha enquanto historiadores de Platão como fonte, ou de Xenofonte como fonte, ou de Aristófanes como fonte? não há nenhum critério, segundo ele, rigoroso que nos fornecesse uma solução para esse problema. Da mesma maneira, se eu tentasse resolver o problema fazendo uma espécie de coxa de retalhos, eu vou colocar partes de Xenofonte, partes de Platão que combinam, que se de algum modo são familiares, e vou dizer, bom, é comum aos dois, então eu vou adotar isso aqui como sendo Sócrates histórico, só que são fontes cuja legitimidade histórica, cuja objetividade está sempre posta em questão. Então, esse texto do Magalhães Vilhena é uma tese que depois foi publicada, de alguma maneira acabou produzindo uma espécie de esfriamento do debate sobre o Sócrates histórico, porque ele apontou de maneira bastante interessante do ponto de vista de uma metodologia histórica rigorosa para qualquer tentativa de solução da questão. Bom, mais recentemente surgiu um pequeno livro de um historiador canadense chamado André-Louis Dorion, que foi no Brasil com o nome Compreender Sócrates, e Dorion faz uma coisa bem interessante que é retomar uma ideia de alguns historiadores alemães do século XIX que lembraram com razão que todos esses textos que eu havia mencionado para você agora há pouco fazem parte de um conjunto de textos chamados de Logo e Socrates Coe, dos quais Aristóteles falou brevemente no início da poética. Mas quando Aristóteles falou desses escritos socráticos, escritos que têm Sócrates como objeto, ele lembrou, ele nos disse que eles eram um tipo de mimeses, de imitação é o termo mais comum usado para traduzir mimeses. Bom, o que é imitação? Aí nós temos que tomar muito cuidado com esse termo. Na atiguidade, falar de imitação, quer dizer, falar de mimeses, não é falar de reprodução. A imitação não é imitação no sentido de uma fotografia, que reproduz exatamente o modelo. A imitação é uma espécie de construção discursiva de um caráter verossímil. A imitação não é a tentativa de produzir um discurso que seja objetivamente verdadeiro, no sentido de uma verdade como correspondente. Mas é a de construir uma personagem. Daí eu ter falado sobre a ideia de verossimilhança na comédia de Aristófanes que permite ao leitor ao ler o texto encontrar verossimilhança em relação ao modelo. Então, todos esses autores que escreveram sobre Sócrates, cada um deles produziu um Sócrates diferente. Mas um Sócrates verossímilhança. Por quê? Porque eram Sócrates que, de alguma maneira, construíam um caráter socrático. Uma personagem, um conjunto de caracteres que poderiam ser associados ao Sócrates real. É o que acontece na poética com as tragédias, diz Aristóteles. As tragédias, elas constroem personagens velocímias. Elas não querem fazer história. Elas fazem poesia, e fazer poesia significa trabalhar com personagens dotados de caráter verossímil. Por exemplo, o Édipo de Sócrates, que é o exemplo que Aristóteles mais gosta de dar. O Édipo de Sócrates. Eu tenho que atribuir a ele ações e pensamentos verossímil para essa personagem. Não podem ser inverossímeis, porque senão a tragédia perde a sua capacidade de produzir o patos no espectador. Ora, então, se os textos escritos sobre Sócrates, segundo Aristóteles, também são produções imitativas, o que é que concluiu este autor do Rion? nós não devemos ler os diálogos de Platão, os textos de Xenofonte, como se fossem documentos históricos, porque eles são imitações. E se eles são imitações, eles contêm uma parcela de invenção. E é isso que se espera deles. É isso que o leitor de Platão e de Xenofonte esperava, uma parcela de invenção. Ora, o que isso significa para a questão do Sócrates histórico? Significa que esses textos não podem nos responder a pergunta, não podem não pretender nos responder a pergunta quem foi Sócrates. Porque eles já são, eu vou introduzir por minha conta esse termo, apropriações inventivas e visíveis do Sócrates histórico. Então, a ideia que eu passei a abraçar com base do Rion é a seguinte, não devemos ler os diálogos platônicos e o texto de Xenofonte, mas o que mais interessa me parece são os diálogos platônicos como documentos históricos sobre Sócrates. Isso inclui a apologia de Sócrates, que é um texto que formalmente conta o discurso que Sócrates faz no tribunal em sua defesa. Nós não devemos cair na armadilha de imaginar que quando Platão escreveu a apologia de Sócrates, depois de ouvir o discurso de Sócrates no tribunal, vai para casa e reproduz por escrito tudo o que Sócrates falou. Não é isso. O texto é baseado no acontecimento histórico real do julgamento de Sócrates. Na defesa de Sócrates, é um texto que alia coisas que Sócrates deve ter dito com coisas que Platão quer atribuir a Sócrates e quer que o seu leitor que está lendo o texto de que Sócrates morreu há muitos anos apreenda a respeito da filosofia socrática que já é em boa medida uma filosofia platônica. Daí, então, a ideia de que a constituição socrática segundo não é que ela é insolúvel, ela é uma falsa questão, porque ela pressupõe que os textos que estão disponíveis pretenderam algum dia fazer história sobre Sócrates quando na verdade não entenderam. Desse ponto de vista, nós não deveríamos, então, nos debruçar mais sobre a questão de quem foi Sócrates, mas entender quem é o Sócrates de Platão, quem é o Sócrates de Xenofonte e assim por diante. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, eu acho que a questão só que, de fato, não é mais uma questão que tem oportunado os intérpretes. Os intérpretes não se voltam, me parece, com muita preocupação para tentar responder a questão socrática. Agora, me parece que com o Dorion a gente tem uma solução para o problema filosófica que permite que a gente possa se desobrigar a responder a pergunta que possa ser uma pergunta falsa. E aí, então, eu tenho trabalhado tentando deixar de lado essa ideia, tentando pensar tanto Sócrates quanto os seus interlocutores como personagens verossímeis dos diálogos de Platão. Além de Sócrates como personagem do principal, no caso, do diálogo a república, existem outros personagens com notas, características bem distintas, e aí a gente tem a questão do possível caráter arquetípico dessas personagens. Alguns estudiosos da república de Platão afirmam que as personagens deste diálogo são, por um lado, simplesmente expressões ideais de certos princípios, por outro lado, trazem consigo muito do caráter, do seu caráter. No caso, penso que levando em consideração aspectos históricos, personagens reais. em seu arquivo intitulado Brauco Guardião do Logos, você, se eu não estou enganado, reconhece esse caráter, de alguma forma, esse caráter arquetípico ou representativo das figuras do diálogo. É isso mesmo? Qual, no caso, é a sua proposta dentro dessa perspectiva relacionada a esse arquivo? eu entendo que não somente Sócrates, mas várias personagens importantes de diálogos são todas construções verossímeis, ou seja, elas aliviam aspectos historicamente reais, ou seja, uma coisa que remete de fato a quem era aquele indivíduo e aquilo que você chamou de caráter ideal. Então, vou dar um exemplo, pensando na república, Trasímaco, que é a personagem que no primeiro livro dialoga com Sócrates sobre o que é mais vantajoso, se é justo ou injusto. Trasímaco existiu e provavelmente o que ele diz no diálogo, o modo como ele reage a certas falas socáticas, são uma tentativa de elaborar um certo etos, que a gente aqui chama de caráter. e esse eto, esse caráter, ele, me parece, ele expressa uma certa visão de mundo, não apenas teses, mas uma certa visão de mundo. Por exemplo, Trasímaco, quando Sócrates pergunta o que é a justiça, ele responde, a justiça é o interesse do mais forte. E é claro que essa resposta é indicativa de um certo caráter, que está aí sendo atribuído a personagem Trasímaco, mas que expressa uma certa prática política, a gente poderia chamar de realista, uma certa visão realista da política, justo é aquilo que aqueles que possuem a força, ou seja, aqueles que possuem o poder, dizem que é justo. Uma visão radical, forte, até assustadora do que é o justo, mas provavelmente defendida e disseminada por vários políticos na cidade. A personagem Trasímaco tem por função introduzir no debate com Sócrates uma certa visão sobre uma visão de mundo. E as respostas que Trasímaco dá no debate são indicativas dessa visão de mundo. Então, como o primeiro livro termina com uma refutação de Trasímaco, Trasímaco não aceita, etc., ou não consegue concordar com Sócrates, mas o que você tem ali na verdade é uma espécie de incomensurabilidade entre como Trasímaco entende o que é ser justo e o que Sócrates está tentando introduzir como sendo algo justo. Há um conflito aparentemente indissolúvel aí. na sequência do diálogo, em outros livros do diálogo, Trasímaco não aparece mais. Embora tem um momento do, eu acho que é do quarto, não lembro se é do terceiro ou do quarto livro, que alguém faz alusão a Trasímaco e Sócrates diz, não, agora Trasímaco somos amigos. Mas Trasímaco não abre mais a boca, é como se eles tivessem a visão de mundo de Trasímaco que foi posta de lado para que a investigação possa ser feita. Então, a construção dessas personagens é, ao mesmo tempo, um recurso à realidade, Trasímaco existiu, Glauco existiu, Adimanto existiu, Céfalo existiu, grande maioria das personagens são personagens reais, e uma mistura então entre elementos que remetem à realidade e atribuição a esses indivíduos de algumas posições que tem por função indicar uma certa mentalidade, uma certa visão de mundo. E no caso de Glauco especificamente, já que você mencionou um artigo que eu escrevi, me parece que a personagem Glauco, na verdade, Glauco de Manto, porque são os dois, os dois interlocutores de Sócrates, mas sobretudo Glauco, que Platão faz, me parece, nesse diálogo uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o diálogo tem por função defender a tese de que a cidade justa só é justa se for governada pelo filósofo. Mas aí você tem que definir o que é o filósofo. E aí a gente sabe que nessa cidade o filósofo é um indivíduo que começa como guardião e que depois, se ele demonstrar as qualidades adequadas, ele vai ser filósofo. Mas há algumas qualidades básicas que ele chama de natureza filosófica, que o indivíduo possui naturalmente. Então é facilidade para aprender boa memória, que são qualidades intelectuais importantes. Durante o diálogo, Glauco, me parece, vai mostrando que ele possui essas qualidades. Então, a personagem Glauco exibe aquelas qualidades que, segundo o diálogo, devem possuir os possíveis filósofos. E eu entendo que isso indica que a personagem Glauco é uma construção imitativa não apenas do que seria no diálogo um futuro filósofo, mas também daquele que seria o leitor visado por Platão. Glauco seria aí a personagem que Platão está tentando alcançar na leitura ou na audição do diálogo. Ou seja, o diálogo teria por função tentar chegar a indivíduos de uma coisa filosófica. que são basicamente aqueles indivíduos capazes de intelectualmente acompanhar a marcha dialética do diálogo. Porque são dotados da boa memória, da capacidade de apreensão, de capacidade de conhecimento. E nós teríamos, então, duas dimensões aí. A dimensão do conteúdo do diálogo propriamente dito, a relação entre a personagem e o conteúdo do diálogo e a relação entre a personagem e o que eu chamo nesse texto de destinatário do diálogo. Que é o leitor que está sendo, digamos assim, selecionado pelo próprio Platão. E como é que ele seleciona esse leitor? Por meio da construção da personagem Glauco. A personagem Glauco faz a ponte entre a doutrina do diálogo e aquele leitor que Platão está visando no diálogo. Esse leitor é evidente. Qualquer um pode ler o diálogo ou então ouvir o diálogo, porque o diálogo também é lido. Mas quais são os leitores que Platão gostaria que, após a leitura ou a audição do diálogo, permanecessem voltados para a filosofia? Os leitores que possuem qualidades naturais, filosóficas, que o próprio diálogo vai apresentar. Então, é por isso que eu entendi Glauco como uma espécie de paradigma de personagem de jovem possível filósofo. Assim como Sócrates vê nele ao estado da capacidade filosófica, Platão estaria usando isso para se dirigir aos leitores que ele quer, digamos assim, capturar para o ensino da academia, talvez, para torná-los filósofos reais. A ideia é basicamente essa. Mas isso só funciona se a gente adotar a ideia de que o que Platão está fazendo é uma mímese, que ele está produzindo uma personagem dotada de uma função. e não apenas reproduzindo uma realidade. O professor sopou de passagem na questão da justiça. No primeiro dos dez livros da República, Platão, no caso Sócrates, analisa criticamente algumas concepções de justiça. Quais seriam essas concepções de justiça que ele, Sócrates, rejeita? E que conceito de justiça Sócrates propõe na República? No primeiro livro, que acaba se tornando introdutório, inicialmente a conversa de torno a concepção de justiça interessante que aparece é a seguinte, que é uma concepção provavelmente de senso comum, fazer o bem aos amigos e maus inimigos, alguma coisa nessa linha, que remete um pouco à ideia da justiça jurídica, ou da justiça como associada a valores familiares. Ela é rapidamente substituída com a presença de Trasímaco por essa concepção de justiça que eu mencionei há pouco, que é defendida por Trasímaco, que é a de que a justiça é o interesse do mais forte. Essa de justiça vai ser retomada no segundo livro por Glauco, porque Glauco vai dizer a Sócrates, olha, Sócrates, você não conseguiu afastar a tese de Trasímaco, de que a justiça é o interesse do mais forte. E é aí que ele vai introduzir uma tese sobre a natureza, uma espécie de primeira versão do contrato, uma tese contratualista, e vai usar também o mito do Aponel de Giges, que são maneiras de tentar fundamentar a ideia central de Trasímaco de que a justiça é o interesse do mais forte. É dito o que o que faz ali é uma visão realista da política. Se nós olharmos para o que acontece nas cidades, nós veremos que o que se chama de justo é aquilo que aqueles que detêm o poder dizem que é justo. Bom, veja, isso nos remete ao início aqui da nossa conversa, por que para Platão a cidade de Atena está em decadência? Porque a própria ideia de justiça, o próprio conceito, por assim dizer, de justiça está submetido ao interesse mais imediato daqueles que detêm o poder. Parece que Platão entendeu que a guerra produziu na cidade uma decadência que é como se a própria semântica dos termos da política e da moral estivesse completamente deturpada. Então, não existe mais uma concepção de justiça que possa ser defendida independente das condições do momento. Justo é aquilo que aqueles que dizem ser justo é justo. E o que faz traz na sua definição é fornecer uma espécie de defesa dessa ideia. Se eu governo a cidade, eu digo que é justo. E justo eu direi que é aquilo que me interessa. Veja que essa é uma questão absolutamente atemporal. O que está em jogo é um tema que perpassa a nossa civilização. Existe uma concepção de justiça que possa ser preservada como uma concepção correta de justiça que possa ser preservada dos interesses imediatos dos governantes do momento? Ou então o vocáculo da justiça vai ser usado apenas para camuflar o que é em última análise o interesse dos poderosos? Isso é uma questão atemporal me parece. Uma questão que está sempre na ordem do dia. Então a gente pode entender que a introdução da noção de justiça por trás e no com esses termos indica que o diálogo tenta apresentar uma resposta a uma questão premente, uma questão que está na ordem do dia. E que se há portanto uma definição de justiça que pode ser defendida no diálogo, essa definição de justiça vai tentar ser uma forma de preservar a ideia da justiça dessa sua variação de acordo com os interesses mais concretos da questão ocupando o poder real. Daí, então, a gente pode dizer de uma certa maneira que a posição de Trasimaco é realista e que o que vai se desenvolver na sequência do diálogo é dotado de algum tipo de idealismo, se você quiser. Ora, o que vai ser a definição de justiça que só vai defender? é uma definição bastante polêmica, ele vai dizer o justo é cada um fazer o que lhe cabe por natureza. essa definição de justiça que, segundo ele, torna possível que a cidade seja justa e que cada cidadão seja justo, ela depende da ideia fundamental de natureza. Não está presente em uma definição realista como a de Trasimaco. O que é essa ideia de natureza? o que ela propõe? E aí, veja, começa toda uma extremamente incômoda, talvez, da república, que é a ideia de que os indivíduos são, antes de mais nada, diferentes por natureza e de que essas diferenças por natureza devem determinar o seu lugar na cidade. Bom, a tese de que deve governar o filósofo é uma tese totalmente independente da ideia de que existem indivíduos que são filósofos por natureza e de que mediante a educação correta, essa natureza filosófica deverá florescer, frutificar e conduzir o filósofo ao governo. que os indivíduos que não dêem natureza filosóficas deverão atuar na cidade de acordo com o que eles são por natureza. Portanto, tem uma sociedade estratificada, uma cidade estratificada e essa estratificação se fundamenta numa diferença natural. Essa parece-se a via que levou a tentar preservar a ideia de uma justiça que não se dissolva no realismo político que vigora provavelmente na prática política real. Perguntar o que é a justiça é sempre importante, sempre atual. Como o professor falou, está sempre na hora do dia. Há um momento que eu julgo fundamental nesse diálogo da República que é aquele quando o Glauco após recolocar a tese de Trasíma ele propõe a Sócrates uma espécie de experimento mental evocando uma lenda para sustentar aquilo que para ele seria o argumento dele em favor da ideia de que os homens eles só agem corretamente por mera obrigação. e através desse mito do mito de Giges ele defende que o homem ele tem uma tendência à corrupção moral. O professor pode explicar o teor desse mito e as implicações desse mito para a questão ética? Então esse mito do anel aparece quando terminado o primeiro livro Trasíma com Sicala Sócrates diz bom eu pretendia encerrar a discussão por ali mas Glauco e Adimanto não permitiram e aí Glauco vai dizer o seguinte Sócrates você pode ter refutado Trasímaco mas a ideia que Trasímaco defendeu você ainda não nos convenceu de que ela é falsa você tem que nos persuadir realmente de que a justiça não é o interesse do mais forte e eu então eu então Sócrates diz Glauco eu vou reapresentar a posição de Trasímaco e vou fazer uma argumentação em favor da posição de argumentação está baseada na seguinte ideia os homens se pudessem cometeriam entre si injustiças e eles só não cometem injustiças entre si para não serem prejudicados isso é considerado a primeira formulação de uma tese contratualista por quê? porque segundo Glauco a justiça tal como é concebida uma recusa da injustiça é apenas uma forma que os homens têm de não serem vítimas da injustiça mas eles gostariam de cometer injustiça vejam como isso lembra um pouco a tese roubesiana o homem é lobo do homem e o contrato então aparecendo como uma forma de garantir a sobrevivência da espécie humana porque se os homens fossem deixados a seu destino eles se matariam eles se aniquilariam então Glauco está dizendo o seguinte o homem é por natureza um ser que gostaria de tomar vantagem sobre o outro a tese de Trasímaco era que o justo é o interesse do mais forte Glauco está dizendo veja Sócrates se for verdade se o homem é por natureza alguém que gostaria de submeter o outro portanto de cometer injustiça sobre o outro e que a lei a ideia de justiça como lei é a maneira de evitar que os homens cometam injustiça porque ninguém quer ser objeto de injustiça então Trasímaco tem razão e aí então para ilustrar essa ideia ele ele retoma a narrativa deste Giges que foi um pastor que teria encontrado um anel e ele descobre que quando ele vira a parte de cima do anel gira o anel no dedo vira para baixo e ele fica visível e que quando ele vira o anel de volta ele volta a ficar visível e aí então o que fez Giges se serviu dessa invisibilidade que o anel lhe dava invadiu o palá do rei seduziu a rainha e tramou com ela o assassinato do rei e se tornou o rei o que que esse mito faz esse mito segundo diz que se as pessoas tivessem um recurso que permitisse a elas cometerem injustiças e tornar-se detentoras do poder de modo impune e que elas não fazem apenas porque temem ser objeto da injustiça alheia então a ideia do anel o anel é usado como um exemplo de do que é a natureza humana a natureza humana é tal que se os homens fossem injustos mas de uma invisível veja a invisibilidade aí ela é sinônimo da impunidade então usar um termo bastante caro a nós na nossa época se os indivíduos puderem fazer o que lhes interessa impune eles o fazem se houvesse um anel da invisibilidade todos os homens segundo o argumento de Glauco seriam injustos porque a sua injustiça não seria objeto de punição então o exemplo do anel é apenas a forma de por meio da narrativa mítica mostrar a ideia de que o homem é por natureza um ser que quer cometer injustiças que quer levar vantagem sobre o outro mas ao mesmo tempo não quer ser objeto da vantagem alheia e é somente por isso que ele aceita ser submetido à lei que veja essa é uma maneira bastante importante de dizer ora a justiça tal como os homens a entendem como sendo algo bom nada mais é do que a maneira de evitar que eles não sejam vítimas de justiça mas se pudessem seriam todos injustos então com essa ideia Glauco está fundamentando a tese de Trasímaco de que a justiça é o interesse do mais forte ele está dizendo então se os homens pudessem eles praticariam essa ideia que Trasímaco defendia ora isso é um desafio para Sócrates Sócrates você então tem que nos convencer de que Trasímaco está errado e ser justo é mais vantajoso do que ser injusto veja só o tamanho do desafio e como essa é uma questão mais uma vez absolutamente atemporal que razões nós temos para ser justos e não justos Ora Sócrates então vai ter que tentar convencer Glauco a dimana todos de que a justiça é algo que vale por si mesma além de valer pelas suas consequências ela tem algo que os vírus escolhem fazer em si e não apenas como um meio de refrear a injustiça cometida pelo outro a justiça como um valor que deve ser em si mesmo escolhível além das consequências benéficas esse é o desafio que Sócrates tem pela frente veja que é um tema mais uma vez um tema absolutamente atual porque nós vivemos certamente o cenáculo da procura da impunidade o que nós assistimos frequentemente no nosso mundo são indivíduos tentando executar ações que lhes forneçam vantagens e ao mesmo tempo mantendo-se impures é a questão que motiva a resposta socrática Sócrates tem que convencer agora de que mais vale ser justo não apenas pelas vantagens mas também em si do que ser injusto Enquanto o professor expunha magistralmente esse mito e o significado dele me ocorreu a me ver a memória a obra de Tolkien O Senhor dos Anéis que tem lá um anel quando o indivíduo põe o anel o anel tem um poder exerce uma força um fascínio tão grande no indivíduo que o elemento tenebroso do indivíduo aparece e o indivíduo fica com submerso sobre todo um sentimento de ambição e tal e que dá invisibilidade eu penso que hoje um dos anéis de Gilles é a internet que traz o anonimato as pessoas se sentem à vontade para invadir a curiosidade do outro porque tem essa sensação de conquistar um desigão longe do alcance da mão do outro em termos da justiça ao alcançar eles se revelam assim perversos injustos invasivos e assim por diante então realmente é muito atual essa temática aí da da república mas professor uma outra questão que eu acho extremamente importante é diz respeito a a questão hermenêutica da leitura de uma obra que exige do do intérprete de uma obra como esta que é um clássico a a compreensão o ter em mente os princípios ou pressupostos diretores da obra sem os quais que a gente não experimenta há uma tendência a gente cometer equilíbrio de interpretação e não acabar por não compreender a obra que estamos lendo podemos dizer que um dos princípios diretores de Platão na república é o conceito de alma da alma humana no livro 6 ele chega a propor uma constituição ou topologia anímica e aí eu gostaria que o professor nos falasse qual é a concepção de alma que Sócrates no caso na república ele traz como como compreensão do humano essa noção de alma é muito importante existem alguns diálogos de Platão onde ela aparece e no quarto livro da república ele vai elaborar o que costuma ser chamado de uma teoria tripartite da alma a alma teria três partes e isso seria um desenvolvimento uma inovação em relação a um outro diálogo que talvez seja anterior à república que é o Fadon que defedia a tese da imortalidade da alma mas que não havia ainda analisado de maneira profunda o que a alma é mas dizia a alma é um princípio de inteligibilidade a alma é o que o indivíduo é realmente o corpo é apenas um invólucro da alma a alma quando se separa do corpo pode conhecer as formas e na república no entanto a alma ela está sendo pensada do ponto de vista da cidade então se estabelece uma relação muito importante no livro 2 ainda quando vai começar a investigação depois desse desafio que Glauco faz a Sócrates Sócrates vai dizer bom para descobrir o que é a justiça na alma nós temos que olhar primeiro para a justiça na cidade porque a gente vê com mais clareza a justiça na cidade e aí depois a gente vai para a alma o que estabelece uma relação entre o indivíduo enquanto alma e a cidade então se houver uma alma justa é uma cidade justa e se é uma cidade justa é porque as almas do cidadão são justas há uma relação aí difícil determinação sobre o que é causa e o que é efeito mas o ponto central aí é o seguinte assim como a alma tem três partes a cidade terá também três partes e é na relação entre três partes da cidade e da alma se encontra a justiça então a alma na república ela vai ser distinguida como possuindo uma parte intelectual uma parte desiderativa e uma parte irascível a gente costuma dizer a parte intelectual é a parte racional a parte desejante é a parte evidentemente que está associada aos desejos corporais é da alma e essa parte irascível é a parte da coragem que envolve a coragem isso então vai significar que cada indivíduo é dotado de uma alma com essas três partes e que os indivíduos são naturalmente inclinados por uma dessas partes haverá um certo número pequeno de indivíduos onde predomina a parte racional e essa parte racional capaz de comandar a parte apetitiva ou desiderativa com o auxílio da parte irascível a parte irascível que é a parte da coragem ela é aliada da razão para o controle dos desejos e a indivíduo predomina a parte desejante ou predomina a parte da coragem ora assim como a alma deve ser aquela onde a parte da razão com a ajuda da parte da 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 ira da coragem controla a parte desejante a cidade justa é aquela onde governam indivíduos que têm uma natureza racional com a ajuda dos indivíduos que têm uma natureza irascível que é a coragem de modo a controlar os indivíduos onde predomina a parte desejante que são a grande maioria dos cidadãos então a cidade justa é aquela onde todos são governados pela razão significa que indivíduos naturalmente dotados de uma racionalidade que predomina neles na sua alma governarão a todos com a ajuda da dos indivíduos onde predomina a parte da coragem para de hoje ora isso pode acontecer na cidade se cada um na cidade cumprir a sua função e a noção de justiça está justamente aí a justiça portanto é o princípio que torna efetivo na cidade que torna efetiva na cidade a presença predominante da racionalidade que submete o desejo por meio da coragem e as três digamos assim entre aspas as três classes estarão dispostas por meio desse princípio então você tem na cidade a grande maioria dos cidadãos que são naturalmente dominados pelo desejo que são os técnicos ou os trabalhadores você tem os guardiões que são aqueles em que predominam e tem um filósofo que é em número pequeno que são aqueles onde predomina a razão a cidade justa é aquela onde cada um deles executa o que é realmente dotado a executar e que significa então que aqueles que detêm a racionalidade governam aqueles que são dominados pelo desejo com o auxílio dos guardiões a justiça está nisso na verdade isso acontece na cidade e acontece no indivíduo em todos os indivíduos a racionalidade deve controlar os desejos no indivíduo onde a racionalidade não é maior do que o desejo é aí que o governo entra por meio da legislação dos custos né então todos os indivíduos são governados pela razão porque aquele que detém naturalmente a razão legisla e institui costumes nos outros indivíduos para que eles tenham a sua parte desejante controlada pela racionalidade né basicamente é assim que funciona então o indivíduo justo é aquele disposta desse modo e a sua justa é aquela na qual todos os indivíduos estão dispostos dessa forma você tem uma espécie de microcosmo no cidadão e uma espécie de macrocosmo na cidade a cidade é um macrocosmo dos indivíduos e cada indivíduo é uma é uma cidade em microcosmo da importância da legislação e dos custos porque isso só pode ser feito por meio de um processo educativo que persuade todos os cidadãos a executar e cumprir as suas funções inclusive o professor tem um artigo chamado temperança e justiça na cidade e na alma e é interessante que para a gente compreender de fato a república se a gente perder de vista isso essa correspondência ou simetria entre as virtudes da alma ou as virtudes da cidade e as partes da alma a gente não não capta o fio da meada a gente se perde porque ele estabelece que a depender da ordem ou desordem instalada no indivíduo a cidade também estará em ordem ou desordem como consequência e desviência então assim o professor poderia trabalhar mais essa questão da ordem ou desordem na sociedade na sociedade a partir desse artigo que trata da temperança e da educação na alma e na cidade na verdade não vai muito mais adiante disso que eu falei a temperança é uma virtude clássica da ética grega assim como a justiça a temperança se transforma nessa harmonia da alma essa noção de harmonia é muito importante o indivíduo as partes da alma do indivíduo devem estar em harmonia essa harmonia só existe quando essas partes estiverem devidamente executando suas funções então a parte do desejo a parte desiderativa ela é suprimida mas ela deve controlar desejos devem ser satisfeitos na medida certa e o que fornece os critérios para isso é a parte racional o indivíduo que é adotado por natureza de uma racionalidade desenvolvida ele sabe o que por que fazer para controlar os desejos o indivíduo onde predomina a parte do desejo ele deve ser persuadido a isso por meio da legislação e dos costumes é aí que se instala então a harmonia individual e a cidade como um todo harmônico a noção de temperança e a noção de justiça estão muito associadas a temperança no fundo é o arranjo completo da alma a alma bem arranjada e ao princípio cada um fazer o que lhe cabe por natureza que sem o qual essa harmonia não pode ser alcançada mas sempre está funcionando essa ideia de uma de uma homogeneidade de uma correspondência total entre a unidade que é cada indivíduo enquanto alma e a unidade que é a cidade enquanto um conjunto de indivíduos o ponto mais polêmico dessa tese é saber se Platão acha que há um princípio de causalidade o que é causa do que não é muito claro a cidade é justa porque todos os indivíduos são justos ou os indivíduos são justos porque a cidade é justa aparentemente não se pode estabelecer claramente uma anterioridade causal para isso mas afrontar a ideia a ideia de que os valores morais e políticos não podem ser tomados de um lado como ética individual de outro lado como política a ideia de uma separação entre ética e política para nós é muito cara a gente é capaz de pensar uma ética do indivíduo paralelamente a uma reforma política essa ideia está totalmente fora do horizonte do diálogo se existe uma justiça se existem virtudes morais elas estão necessariamente inseridas numa reflexão sobre a cidade como um todo mas tem consequências uma delas é a ideia de que a cidade platônica é uma forma de totalitarismo não havendo espaço para uma reflexão moral individual isso professor no diálogo a república o conceito central é o conceito de educação inclusive no professor você tem um artigo que trata dessa questão da educação socrática embora assim eu li o artigo eu não vi de forma explícita o professor tratar da educação os aspectos da educação inseridos ali na república é mais trata de forma muito maestral em relação à educação socrática qual no caso o conceito de educação que a gente encontra na república e o que seria a paideia grega como a educação é bom a paideia grega é uma noção muito ampla paideia é o termo um termo que foi usado por alguns autores para se referir àquilo que nós chamamos de educação a paideia grega o que eu posso te dizer sobre a concepção que os gregos tinham de educação é algo que eu disse no começo me referindo ao processo de formação dos indivíduos baseado numa certa concepção moral inspirada nos poemas de Homero antes do nada todo jovem bem educado numa cidade como Atenas tinha que conhecer muito bem os poemas de Homero o que não quer dizer que eles fossem capazes de compreender a ética por trás desses poemas mas o que Platão está propondo rompe com isso o que Platão está propondo é uma nova concepção de educação que não pode ser tratada como uma única porque essa educação é diferente para o filósofo do que ela é para os cidadãos dessa cidade que está sendo construída na verdade a diferença fundamental é que o filósofo ele governa segundo o Platão ele deve governar porque ele tem acesso à verdade e esse acesso à verdade confere a ele legitimamente o papel de governante enquanto governante ele proporciona aos cidadãos um tipo de educação essa educação ela é basicamente por meio da legislação dos costumes o que que essa educação deve fazer ela deve sedimentar na alma dos cidadãos essa ideia de que cada um deve fazer o que ele é próprio por natureza porque é isso que torna a cidade justa então você você tem por exemplo costumes a criação de festas de datas cívicas alguma coisa nessa linha sempre tem por trás a ideia do fortalecimento de que a cidade é uma unidade e que essa unidade só pode ser garantida se cada um fizer o que lhe cabe por natureza de outro lado você tem uma noção de educação apresentada nos livros dois e três associada aos jovens às crianças a educação da criança começa pela narrativa de mitos só que esses mitos não podem ser mais Homero e Exíldo que são os dois grandes poetas arcaigos tem que ser novos mitos que digam a verdade e essa verdade não está nos poemas de Homero e Exíldo então você tem a educação por meio das narrativas míticas que ajudam inclusive a perceber qual é a natureza de cada indivíduo porque essa noção é fundamental governa quem possui natureza filosófica e a natureza filosófica ela pode se apresentar no filho de um sapateiro e se o filho do sapateiro tiver natureza filosófica ele não deve ser sapateiro ele deve ser filósofo se essa natureza filosófica se apresentar numa mulher ela deve ser filósofa porque o que virá acima de tudo é a natureza que o indivíduo apresenta nas suas ações e nas suas reações então a função da educação é colaborar com a natureza a educação serve em primeiro lugar para detectar o que os indivíduos são por natureza para dispô-los e direcioná-los para o seu lugar adequado na cidade e também para desenvolver a potência natural que eles possuem a educação é pensada então sempre como um aliado das inclinações naturais do indivíduo essa educação não será a mesma para os não será a mesma para os súditos para os governados elas serão diferentes porque a capacidade de ser persuadido os meios pelos quais se pode persuadir os cidadãos governados são costumam o filósofo a educação pelo conhecimento que ele pode adquirir ainda em relação a essa questão da educação há um momento na república que a gente percebe que em Platão há uma um olhar em relação a mulher que parece distoar da época da mentalidade em geral porque ele chega a dizer que a mulher a ela também seria correto estender assim a educação ou o mesmo tipo de educação uma vez que abre aspas usando aí uma citação da república uma vez que a mulher é chamada pela natureza a todas as funções assim como o homem que está no livro 5 esta forma de conceber a mulher ao que parece era bastante inovadora o que significa ou o que significava para aquela época esta forma de conceber a mulher como digna digamos assim também de educação para exercer as várias funções na pós bom essa passagem ela mostra bem como Platão coloca as inclinações naturais dos indivíduos acima de distinções de gênero em princípio em tese essa cidade é uma cidade que está sendo construída no discurso na argumentação numa cidade como essa não haveria nenhuma razão para ignorar a presença de inclinações racionais e filosóficas em uma mulher evitando por isso que ela ascendesse a classe dos filósofos a distinção de gênero não pode nesse cenário que Sócrates está construindo com os interlocutores a distinção de gênero não tem valor suficiente para se colocar acima da natureza veja uma paixão realmente bastante impactante porque ela vai contra ela vai de encontro a uma visão bastante preconceituosa com relação a mulher na democracia temência a mulher não é cidadão é uma democracia que tem escravos e nessa democracia as mulheres não são cidadãos podem ir à assembleia pedir a palavra para deliberar e votar então de fato é uma tese inovadora existem várias teses na república bastante fortes o chamado comunismo da república a ideia de que a cidade será mais fortemente unificada se houver comunidade de filhos se você não souber se aquela criança é um filho seu ou não ela pode ser sua filha ou não porque você vai vê-la como possível filho e isso cria um laço entre os indivíduos muito mais fortes são teses extremamente ousadas são teses como essa que levaram a interpretações satíricas irônicas da república muitos intérpretes preferem ver aí uma uma visão irônica um método irônico que são teses muito fortes mas de fato Platão não tem nenhum não há nenhuma razão para colocar a diferença de gênero acima daquilo que a natureza diz a respeito dos indivíduos então isso isso de fato é surpreendente vai contra digamos o costume da sociedade grega isso em relação professor as formas de de governo que a gente encontra na na república quais eram essas formas de governo que no caso Platão elenca ao longo desse diálogo e o que ele pensava especificamente sobre essa questão teve em vista essa proposta de um estado ideal governado por reis filósofos então no no livro oito nos livros oito e nove Platão faz uma ele faz o que ele o que costuma chamar de uma de uma de uma genealogia das formas de governo que ele diz assim essa forma de governo que eles estão elaborando essa cidade que ele vai chamar de um modelo celeste ele diz que ela pode ter dois nomes aristocracia e monarquia porque ela pode ser governada por um filósofo ou por um grupo de filósofos se houver mais de uma natureza filosófica nessa cidade então ela será ou uma monarquia ou uma aristocracia no entanto ele vai dizer que essa cidade se ela for possível ela vai inevitavelmente se corromper por causa do devir da corporalidade ela é um patrão muito consciente de que imaginar uma cidade como essa possa existir e perdurar é muito difícil então ela vai passar por um processo de degeneração depois que ela deixa de ser uma monarquia ou aristocracia ela viraria uma timocracia que é o governo da honra depois que vira uma democracia ela viraria uma oligarquia e aí já tem um ponto importante na oligarquia que a oligarquia segundo Sócrates já contém duas cidades em uma só mas a oligarquia é a forma de governo onde já não tem aquilo que é fundamental na cidade justa que é a unidade e essas duas cidades em uma são divididas em cidades de ricos e cidades de pobres você vê claramente aí que Platão entende a importância do papel vamos dizer de maneira muito grosseira da economia na política a distinção entre riqueza dos indivíduos é um para ele um fator de decadência da cidade veja é muito difícil classificar o pensamento platônico segundo as nossas categorias tradicionais porque para nós falar de monarquia ou aristocracia é inevitavelmente falar também de uma distinção entre ricos e pobres no nosso mundo tem muito a ver com a ideia de economia política com toda a maneira que pelo menos nos dois últimos séculos entendemos a relação entre economia e política o sistema de governo está associado à economia então uma aristocracia ou monarquia ela será necessariamente associada a uma distinção entre ricos e pobres ali naquele esquema platônico não a monarquia ou aristocracia ela é a monarquia ou aristocracia por razões de natureza filosófica quando se introduz a distinção entre riqueza e pobreza nós já estamos na oligarquia já é um momento de decadência então é é difícil enquadrar isso nos nossos esquemas bom dessa distinção dos pobres surgirá um novo momento de decadência que é o surgimento da democracia a democracia claro Platão ele está criando essas 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 distinções estabelecendo uma uma um processo de corrupção com base em observações das cidades ele vai dizer então a partir do momento que se instala uma cidade de diferença entre ricos e pobres se inspirar daí o domínio da maioria que são os pobres sobre a minoria que são os ricos por meio de o que ele chama de um demagogo que significa literalmente aquele que conduz o povo então no momento em que a cidade deixa de ser uma só e vira duas por meio do critério da distinção entre ricos e pobres ela vai ela vai decair para uma democracia e o que é democracia para Platão é o surgimento de uma liderança no seio do povo que vai dominar então a minoria rica bom evidente que a gente percebe aí que Platão não tem uma visão favorável da democracia a democracia para ele ela é uma corrupção da oligarquia e vai ainda pior ele vai dizer que necessariamente se segue da democracia a tirania a democracia ela é a preparação para uma tirania esse demagogo que é conduzido pela maioria vai se tornar um tirano e a é a pior pior dos regimes de governo Platão não se detém muito tempo na explicação da timocracia por exemplo na oligarquia um pouco mais mas na democracia porque ele se detém bastante e não é não é à toa porque a democracia é um regime na época que para ele introduziu a decadência na sociedade e ele entende a democracia como o regime do excesso de liberdade uma expressão para nós muito delicada excesso de liberdade o que significa falar de excesso de liberdade o que é liberdade que é uma coisa que pode ser excessiva é complicado mas ele está basicamente com essa expressão se referindo aos costumes introduzidos na cidade ele vai dizer que o homem da democracia é um homem que flerta com vários tipos de posições ele não tem um ofício próprio ele vai na tribu pede a palavra mas depois ele vai para tocar flauta é um indivíduo é um indivíduo que é levado pelo devido das coisas e isso prepara o caminho para a tirania porque essa visão da liberdade excessiva vai conduzir a tirania e a tirania é o pior dos regimes e ele gasta algumas páginas descrevendo o tirano descrevendo o tiriano como aquele que é escravo do desejo um homem totalmente movido pelo desejo que é justamente o que a cidade justa não pode ser aquela cidade onde predomina a parte desejante do indivíduo por isso que a razão tem que dominar o desejo a razão tem que controlar o desejo que se isso não acontece nós estaremos fadados a um caminho que conduzirá a tirania o que chama a nossa atenção para nós que temos uma democracia algo muito importante é a ideia de que a democracia necessariamente conduz a tirania essa afirmação é de Platão da democracia se segue necessariamente a tirania que é uma afirmação bastante forte e para nós bastante repugnante até há um há um há um momento da 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 república que o Platão ele usa uma alegoria a conhecida alegoria da caverna e tem implicações metafísicas epistemológicas antropológicas porque fala o modo como o homem compreende o que seria qual o significado dessa dessa alegoria e como a fortuna crítica em torno dos estudos da república interpreta essa alegoria se possível eu gostaria que o professor falasse sobre essa experiência porque alguns estudiosos tratam dessa questão da experiência da visão da realidade que provoca ou tem como consequência uma espécie de conversão filosófica aqui conversão no sentido não religioso mas uma conversão no indivíduo que é uma conversão a partir da visão da realidade que é de natureza filosófica que experiência seria essa? então a alegoria famosa a alegoria da caverna ela está no sétimo livro e ela vem logo depois que Sócrates explica o que seria a educação do filósofo a educação do filósofo depois que ele foi guardião ele passa a estudar uma série de ciências a aritmética a geometria a estereometria a astronomia e finalmente a dialética que a ciência é suprema que permite a ele ter todas as formas isso é um processo educativo do filósofo esse processo educativo ele é justamente ilustrado pela alegoria da caverna e a ideia central da alegoria da caverna é nos mostrar que essa educação do filósofo ela não pode ser compreendida apenas de um ponto de vista estritamente teórico ela é uma mudança na disposição do indivíduo e essa mudança na disposição do indivíduo é justamente ilustrada por essa ideia do olhar do indivíduo para o exterior da caverna diz a alegoria vamos retraçar a alegoria na alegoria você tem uma caverna no interior da caverna você tem homens acorrentados de costas para a saída da caverna e entre a saída da caverna e os homens acorrentados tem uma tocha essa tocha projeta a luz sobre o fundo da caverna da parede da caverna e entre a parede da caverna e os prisioneiros existem homens andando carregando estátuas e esses homens estão cobertos por uma muralha e o que aparece aos homens que estão olhando para o fundo da caverna são apenas as sombras das estátuas em movimento olha Platão diz Sócrates diz para esses homens isso é a realidade porque existe uma saída da caverna para eles isso é o real isso é o manzer que a realidade que nós observamos na nossa vida são sombras são precárias são ilusórias bom supondo que eles fossem libertados e olhasse para trás e percebesse que há uma saída da caverna que ele subisse esse caminho e saísse da caverna evidentemente que a sua visão seus olhos que durante toda a sua vida estavam acostumados apenas com sombras serão ofuscados o tratamento do olhar simboliza a dificuldade que a visão intelectual visão aí evidentemente de uma maneira imagética de falar da capacidade intelectual o olhar representa a capacidade intelectual assim que o estado tem muita dificuldade de olhar para a luz o homem que deixa de olhar para a realidade sensível e volta a sua capacidade intelectual para o inteligível tem muita dificuldade em entre aspas olhar para isso aí Sócrates diz então esse 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 homem inicialmente ele vai olhar para a imagem dos objetos na água depois ele vai olhar para a sombra dos objetos até que após se acostumar com a luz ele consegue olhar diretamente para os objetos e finalmente olhar para o sol e perceber que o sol é o que ilumina todas as 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 bem ora a o processo de habituação com a luz de modo a que finalmente se consiga olhar para a ideia para a a representa a educação do filósofo que vai estudando diferentes ciências que vão que vão acostumando a sua razão com o abstrato então veja ele começa com a aritmética depois ele passa para a geometria duas dimensões depois ele passa para a estereometria que é o estudo do sólido três dimensões aí ele passa para a astronomia que é o estudo do movimento dos astros e aí somente ele estuda a dialética é um processo de habituação do mais próximo do sensível para o mais distante do sensível e aí a dialética a dialética ele não lida mais com objetos ele lida apenas com ideias e finalmente encontra a ideia do bem isso é simbolizado no processo de habituação da sua visão na alegoria de modo que a luz vai se tornando cada vez mais facilmente visível para os seus olhos assim como as formas finalmente a forma do bem vai se tornando mais visível mais compreensível para a sua razão a parte digamos o que o fecho dessa ideia está na passagem em que Sócrates que esse indivíduo então ele tem que voltar os seus olhos para o som para olhar diretamente para o som mas voltar os olhos para o som não é apenas virar a cabeça mas é dirigir o corpo inteiro para o som é o que ele chama ali de uma periagogué o termo conversão que você usou ele pode ser uma boa tradução para o termo periagogué que é um girar o corpo e o que que esse girar o corpo simboliza simboliza que a mudança no olhar da razão que não olha mais para a som mas olha para a luz ela é uma mudança total do indivíduo é o indivíduo inteiro que se volta para a luz do sol isso significa o que? que essa educação não é uma educação meramente teórica mas que é uma educação por assim dizer existencial é o indivíduo como uma alma inteira como um ser inteiro pleno que volta-se para o bem não é apenas a sua capacidade racional portanto se trata de uma adesão as formas e a forma do bem uma adesão uma prática também não apenas uma aquisição de conhecimento apenas estritamente teórico basicamente isso e aí bom aí o indivíduo tem que voltar para a caverna ele não quer voltar mas ele tem que voltar e ao voltar para a caverna ele se torna um indivíduo estranho porque ele se acostumou agora com a luz e tem que voltar para a escuridão e tem que voltar para a escuridão para dizer para os outros que lá fora tem a luz e ele será objeto de ridículo e por isso então com isso Platão também está tentando explicar porque que o filósofo verdadeiro é objeto de hostilidade até de hostilidade na cidade na cidade real basicamente é a ideia do presente na alegoria da caverna essa alegoria tão famosa excelente eu quero finalizar com uma outra pergunta sobre as possíveis críticas feitas a essa obra república a Platão em geral mas em específico a república nos anos 50 o Karl Popper publicou uma obra extremamente conhecida de filosofia política chamada a sociedade aberta e seus inimigos em dois volumes na qual ele dentre outras coisas ele identifica Platão ao lado de Hegel e Marx como um dos inimigos da democracia segundo ele o socialismo e o fascismo tiveram como inspiração um pensamento idealista totalitário platônico e dentro dessa temática do levantamento dessa crítica e pelo Popper eu gostaria de saber que considerações críticas positivas ou negativas a gente pode fazer de forma legítima a esta obra e o que o professor pensa dessa afirmação do Popper olha eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar para falar dessa obra é que Popper começou a escrever esse texto durante a guerra durante a segunda guerra se não me engano se não me engano ainda quando ele era professor na Oceania no Nova Zelândia ele termina de escrever essa obra pelo menos ali pelo fim da guerra o conteúdo dessa obra está bastante associado àquele momento e mais tarde em entrevistas ele se referiu a esse livro como meu esforço de guerra ele chamou essa obra de meu esforço de guerra por que eu estou dizendo isso? porque isso ajuda a entender um pouco em primeiro lugar essa associação entre nazismo e socialismo como formas de totalitarismo está bastante associado ao que acontecia naquela época e nos ajuda talvez a poder pensar esse texto deixando um pouco de lado que ele tem essa intenção uma defesa da democracia num momento em que a democracia esteve fortemente sob ameaça real uma vitória do nazismo provavelmente teria feito da democracia algo dificilmente sustentável na maioria dos países desenvolvidos então esse é o contexto da elaboração da obra aliás de passagem eu queria observar que eu citei no começo da nossa conversa a história da filosofia ocidental do Bertrand Russell que também foi publicada nessa época e que também é escrita sobre o impacto da segunda guerra Russell nesse texto vai fazer algumas ele vai por exemplo associar Rousseau a Nietzsche e ao nazismo ele vai falar do liberalismo inglês de um lado e do nazismo de outro e vai colocando filósofos de um lado é claramente uma obra escrita num contexto como esse é preciso relativizar esses textos agora deixando de lado esse contexto acho que não há como negar que a cidade que Platão está idealizando na república não é uma cidade democrática o que nós precisamos é entender que na antiguidade a democracia ela tem um regime possível de governo entre outros mesmo a ideia de tirania a palavra tirania tirano na antiguidade ela não remete necessariamente a um regime despótico obviamente tecnicamente o tirano é aquele indivíduo que tem o poder sem ser de uma da linhagem familiar do poder por exemplo édipo é um tirano mas a palavra tirano usada a respeito de édipo indica apenas o fato de que ele se o rei de tebas porque ele decifrou o enigma da esfínia portanto ele não detém o poder por herança genética por herança familiar ele é fora da linhagem familiar por causa disso ele é chamado de tiranos mas não é por causa do seu comportamento despótico então na origem a palavra tirano não é necessariamente usada com sentido performativo o termo democracia o democrático ele não é necessariamente usado no sentido positivo por quê? porque a ideia de democracia nessa época ela não tem o valor extraordinário que ela tem para nós quando nós falamos de democracia quando nós dizemos de alguém que é um democrata nós não estamos nos referindo só a um regime político nós estamos falando de valores se eu digo que você é um marciliano democrata eu estou dizendo assim você é uma pessoa que valoriza o diálogo que respeita a opinião dos outros ou seja eu estou me referindo ao seu caráter por quê? porque a ideia de democracia ela penetrou na nossa visão de mundo e se tornou um valor então para nós qualquer regime político que não seja uma democracia é impensável é inaceitável e é bom que seja assim é um ganho me parece é um progresso por exemplo para a nossa visão de democracia a ideia de direitos humanos é fundamental como eu havia dito antes na democracia antiga a democracia ateniense você tem escravos e as mulheres são cidadãos uma outra visão de democracia quando um Popper diz que você tem em Platão um dos um dos digamos assim uma das bases para uma visão totalitária num certo sentido isso é absolutamente verdadeiro não há como negar e não há por que se espantar com isso não há nenhuma razão para haver problema nisso o que nós precisamos me parece é ler um texto como a república não como uma possível receita que nós possamos adotar evidente não tem cabimento nós somos nós prezamos a democracia embora a gente tem em Platão essa ideia tentadora interessante de que a mulher pode ser filósofa se ela tiver uma natureza filosófica o fato é que para Platão a maioria dos cidadãos deve ser persuadido de que deve ser governado por um filósofo é uma monarquia uma estocracia então eu acho que a ideia básica eu acho que é mais interessante a gente tentar pensar as perguntas que Platão tentou responder porque essas sim são perguntas atuais por exemplo vale mais a pena ser justo do que ser injusto essa é a pergunta que move o diálogo desde o livro dois Glauco diz a Sócrates Sócrates me convença de que eu devo ser justo porque é melhor ser justo me convença disso não é uma pergunta atual não é uma pergunta que ainda precisamos nos fazer isso é muito mais interessante ao ler a república do que propriamente julgar a república como um possível candidato a nos fornecer um modo de vida sobre o que é uma cidade justa sobre o que é a justiça então eu diria pouco que eu tenho razão mas é uma é uma é uma verdade trivial não não tem nenhum problema em dizer que a república de Platão a cidade justa de Platão tem tem afinidades com a visão totalitária da política mas nós adotar plantar o protagonismo na nossa vida não é para isso que serve ler a república e a república serve para a gente fazer a seguinte pergunta a gente pode ser demorado e no tempo aceitar que os humanos tem diferenças por natureza nós aceitamos a ideia de que governar envolve algum tipo de conhecimento conhecimento especificamente político essa é uma questão que Platão teve de um jeito que não interessa porque não é um jeito democrático mas a tese a tese dele é a justiça é resultado da existência de um saber sobre a justiça nós numa democracia moderna contemporânea nós admitimos isso ou não então são muito mais questões que são levantadas do que propriamente escolher detetar como totalitarismo ou não isso eu acho que não devemos nos discussar sobre uma questão como essa porque é verdade que Platão não é um democrata mas eu acho que Platão é mais interessante do que responder essa pergunta acho que tem mais ali para nos instigar do que propriamente isso muito bom muito bom professor é isso mesmo essa questão de prestar sempre atenção às perguntas mais do que considerar como receita a resposta que o autor deu às questões isso é extremamente importante a gente parece ter dificuldade em lidar com isso focar nas perguntas sobretudo principalmente porque a gente vive num mundo cada vez mais polarizado onde tudo parece ser dilema ou é isto ou é aqui é democrático ou é totalitário e as nuances a coisa mais refinada isso a gente vai perdendo a gente vai se acostumando com esses falsos dilemas é verdade essa 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 sabe coisas assim bipolar digamos isso empobrece muito em todos os aspectos a começar da reflexão filosófica porque compromete a capacidade de ir fundo e levar em consideração todos os aspectos da realidade e da experiência humana e torna você incapaz de lidar com o outro que é seu seu irmão que é sua família que é seu co-cidadão então a gente não pode de forma alguma se permitir absorver essa atmosfera eu costumo ter como modelo aqueles pensadores que tinham uma postura de não serem neutros mas de não assumir partidos porque eles costumam afirmar que assumir partidos empobrece a capacidade de reflexão e a própria inteligência de quem se propõe a ser um um intelectual um estudioso ou alguém que seja honesto intelectualmente porque você acaba ao tomar um partido todo mundo que não faz parte desse partido seja filosófico seja político seja religioso as pessoas que não fazem parte desse partido desse grupo você anatomiza essas pessoas torna elas não somente alguém diferente mas você inimiga alguém a ser destratado desespeitado não ouvido calado então isso para quem se propõe a estudar filosofia isso é inovincível e para quem quer ser humano de fato também é inovincível então a gente não pode incorrer no seu imposto algum mas professor fizemos aqui uma longa jornada fizemos quero finalizar agradecendo ao professor a sua generosidade a sua disponibilidade e colocar à disposição aquilo que o professor conhece e aí fruto de muitos anos de pesquisa de vida acadêmica de docência de muitas horas testando a queimada lendo escrevendo então eu quero agradecer muito ao professor e queria enfranquear a palavra para fazer as considerações finais em torno desta obra e qualquer outra coisa que o professor se achar por bem achar por bem e falar olha Marcílio foi um prazer conversar com você eu espero ter contribuído com alguma alguma reflexão para os que tiverem interesse por ler Platão a república em particular mas não apenas o que eu gostaria de dizer no final eu acho que só é isso que agora no fim nós estávamos conversando quando a gente não devemos lê-lo como um produto que vamos consumir ou vamos deixar de lado não devemos lê-lo como um possível doutrinador devemos lê-lo como alguém capaz de nos sugerir um modo de pensar que até então nós não temos percebido como alguém que até mesmo pode ser capaz de nos fornecer uma argumentação para uma tese que nós não defendemos e que nos obriga a analisar a tese de novo com mais cuidado e eventualmente repensar a nossa posição ou seja nós não devemos lê-los nem como nossos doutrinadores e devemos lê-los como nossos interlocutores mas devemos nós devemos dar a eles não cuidar daqueles que sabem mais do que nós mas também não devemos achar que porque viveram há muitos anos nós estamos em situação melhor nós devemos lê-los como interlocutores como se eles estivessem diante de nós nos dizendo alguma coisa e como se nós devêssemos responder a eles também esse tipo de leitura é saudável é frutífero e nós só temos a ganhar com ela mesmo quando nós não adquirimos um conhecimento com ela nós adquirimos uma experiência de pensamento que pode não render um fruto imediato mas vai nos enriquecer vai nos tornar mais capazes de pensar no futuro então diante disso que nós estávamos aqui falando as pessoas cada vez mais aderem a posições de maneira dogmática de maneira às vezes até fanática a filosofia é um caminho não para nos fornecer uma verdade mas para nos ensinar que o pensamento é algo que deve ser exercitado com cuidado com calma com tranquilidade sem pressa e sem imediatismo deixemos que os filósofos influam sobre nós não tenhamos medo de deixar que eles nos influenciem embora também não devamos nos tornar discípulos deles sejamos capazes de pensar por conta própria mas pensar e pensar não significa necessariamente tomar rapidamente uma pose pensamento um ritmo próprio e nós devemos nós devemos reconhecer esse ritmo assim eu acho a filosofia pode nos ajudar inclusive em um momento tão difícil como este que nós estamos vivendo obrigado então a você Marcílio pela oportunidade muito obrigado professor grande abraço outro para você e até uma próxima até tchau 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 tchau